Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições sem breves resenhas. Na verdade, galera, esse vídeo não estava planejado. Como eu havia dito na semana passada, aquele seria o último vídeo de aquisições. E aí eu falei no vídeo de ontem, dos melhores quadrinhos do bimestre, que aquele era o último vídeo de 2023. Mas como chegaram muitos quadrinhos de editoras parceiras, de autor independente, resolvi fazer esse vídeo aqui de última hora pra vocês. Mas antes de eu mostrar as publicações, quero lembrá-los dos nossos dois grupos de promoções, tanto no Telegram como no WhatsApp. Temos sorteios mensais pros participantes. Temos também o nosso apoia-se, que galera, a gente formou uma rede de amigos ali, de parceiros, realmente muito legal. Vocês já vão constatar isso justamente nesse vídeo. E por fim, se você for fazer as suas cumprinhas, tanto no site da Amazon, da loja Mundos Infinitos, ou da loja Panini, acesse aqui os links do canal. Eu vou abrir, galera, com os envios dos apoiadores do canal que foram na Comic Con Experience de 2023. Pegaram autógrafos, mandaram aqui alguns materiais pra mim. Então eu quero agradecer o Sérgio, o Márcio, o Rafael aí, por lembrarem, né, e pegarem alguns autógrafos e encaminharem aqui pra mim. Eu vou começar, galera, mostrando o Ghost Machine, o novo trabalho autoral de Geoff Jones com o Ivan Reis pela Image Comics. Pra quem não sabe, eles saíram da DC e agora montaram um selo lá na Image Comics pra fazer os seus trabalhos autorais. Então não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui, ó, tem o autógrafo do Geoff Jones e do Ivan Reis. Essa é uma publicação que serve mais como uma amostra, obviamente. Olha só, com desenhos matadores aí do brasileiro Ivan Reis. O próximo quadrinho é do próprio apoiador Sérgio, ele que escreve uma das histórias que estão compiladas em INCO, publicação organizada pelo Rafa Pinheiro. Então aqui, ó, tem o autógrafo do Sérgio Camaschi. Essa é uma publicação muito interessante, galera, porque ela visa revelar novos talentos dos quadrinhos nacionais. E, obviamente, eu vou resenhar este material aqui e vamos ver como é que tá o grande Sérgio aí, se ele tá afiado nos seus roteiros. Obviamente, são histórias mais curtinhas. Ainda da Comic Con, nós temos aqui Contos dos Orixás, do Hugo Canuto. Também me foi enviado aí pelos apoiadores. E, por fim, nós temos Superman, Os Homens do Amanhã, de Geoff Jones, John Romita Jr., Klaus Johnson e Laura Martin. Publicação da editora Panini, encadernado. E aqui vai ter o autógrafo do John Romita Jr., uma dedicatória. Então, galera, mais uma vez aí, muito obrigado pra vocês verem como a gente realmente formou um grupo muito bacana, né? Entre os apoiadores do canal. Esse ano eu acabei não indo pra Comic Con, mas no ano passado a gente se reuniu, foi tomar uma cervejinha. Lá dentro do evento mesmo, a gente deu muita, mas muita risada. Então, galera, o link pra quem quer ser um apoiador do canal está na descrição deste vídeo. Agora vamos com o quadrinho nacional independente, Hell Ekins Motoclube. Os Infernais sempre voltam com essa belíssima arte de capa, material no formato americano. A equipe criativa é composta por Wendell Moura, Lucas Teixeira, Letícia Cabral e Luiz Fileto. Isso mesmo. Obviamente, eu vou estar resenhando essa publicação, material em preto e branco, com uma bela arte, conforme vocês estão vendo aqui. Então, em 2024, eu vou estar falando desta publicação. Pela TAI Editora, nós temos Suspiria Erege. E eu adoro as capas da série Suspiria. Realmente são lindas demais. Olha só também a parte de trás aqui. Que bonito, material em capa dura. Edição em preto e branco, com algumas páginas coloridas. Obviamente, terá resenha aqui no canal Central HQs. Ainda pela TAI Editora, nós temos Arquivos Casador, volume 1. Publicação que vai contar com o George Lucas e Cláudio Ramírez. O anti-herói argentino porra louca, divertidíssimo, com várias homenagens e referências. Aqui nós temos Abominação Final, que é o subtítulo da publicação. Material também em capa dura. Papel parece ser o polo em bold, preto e branco. Então, galerinha, em breve aí, 2024, a resenha dessas publicações. Vamos agora com a Editora DeVir, com o segundo volume de Something's Killing the Children, Alguma Coisa Está Matando as Crianças. Material que eu já resenhei na sexta-feira, de James Stinnion IV, vencedor do Prêmio Weisner. Publicação que está com acabamento gráfico muito bonita, a edição. Recomendo essa série, ela é de terror, tá? Papel Couché colorido. E para finalizar, vamos com a Editora Veneta, primeiramente com o livro Um Santo em Marte, do Rogério de Campos, que é o próprio editor da Veneta. Cara que entende bastante de quadrinhos. E aqui nós temos este livro dele, olha só. É um material com, só para ter uma ideia, pouco mais de 200 páginas. Então fica aqui, galera, a dica do lançamento do Rogério de Campos, pela Editora Veneta, Um Santo em Marte. E para terminar de vez, visto que nós não teremos a parte de breves resenhas, temos aqui o primeiro volume de IQ, da Editora Veneta, de Hisashi Sakaguchi. publicação que, meus amigos, olha só o acabamento gráfico desse mangá. Edição lindíssima, capa dura. Já fiz também a resenha desta publicação na quinta-feira. Material que terá um total de quatro volumes. Olha só. Para quem quiser mais detalhes, assistam a resenha que foi gravada na quinta-feira. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de ano. Agora sim, este é o último vídeo do canal, né? Entre aspas. Como eu disse, pode ser que role um vídeo do quadro lançamentos e quadrinhos em pré-venda, um vídeo de promoção e tal, mas de resenha, de forma contínua, como a rotina normal aqui do canal, realmente vai ser o último vídeo, até porque eu estou saindo de férias. Vou viajar e quero dar aquela descansada. Então, galera, basicamente é isso daí. Não esqueçam de conhecer os nossos dois grupos de promoções, o grupo de apoiadores e também comprar pelos links do canal, beleza? Um abraço para todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho